Esse é o Ramo Brincar, ele abriu em 2009, construído pela White Waters, que, enfim, ele marcou também uma nova fase do parque, né, com esses tobogães gigantescos. Eu, pessoalmente, acho isso daqui o melhor de todos, pra mim, é o melhor complexo, sem dúvida alguma. São sete toboáguas, quatro mais famílias e três mais radicais, os fechados, no caso, que eu acho mais radical que o, sei lá, que a cápsula, enfim, por aí vai. Vamos no Sembóia, primeiro. Estão todos meio que no escuro, estão ansiosos, vamos ver. Qual o que você acha mais legal? É? Qual o que você acha mais legal? Não, não. Eu não faria tempo, né? Só ir? Ah, tá. Vai, eu, obrigada. Vai, eu, obrigada. Vamos! 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 Eu confesso pra vocês que eu acho esses fechados mais intensos que esses de cápsula de queda. São muito rápidos e as curvas são muito fechadas. Muita pressão. Muita escada. Muita pressão. 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 Se inscreve no canal para não perder mais do Pit Park e de outros parques que com certeza vão visitar. Muita pressão. Muita pressão. Muita pressão. Muita pressão. Muita pressão. Muita pressão.